O que o olho não viu, nem o ouvido viu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Pois a fé é a certeza Do que não pode se ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres aconteceram Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres aconteceram Você não imagina o que Deus irá fazer 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 O que Deus irá fazer Você não imagina o que Deus irá fazer A CIDADE NO BRASIL